1, 2, 3. Bom dia, mulherada... Não, para. Oi, mulherada linda do meu Brasil, já... Oi, mulherada linda do meu Brasil, varonil. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que tá super na moda, que são 5 coisas que eu não compro mais. Todas as youtubers que se prezam estão fazendo esse vídeo. Na verdade é assim, 5 coisas que eu não compro mais. Primeiro que eu achei muito forte você falar que eu não compro mais. Não compro mais por impulso, entendeu? É difícil você falar algumas coisas que eu vou falar que eu não compro mais. Eu não compro mais porque eu tenho muito na minha casa e eu vou usar até acabar, tá? Não é que eu não vou comprar nunca mais, porque eu não tô morta, né? Deixar de comprar certas coisas dentro de um estilo de vida minimalista é um aprendizado, entendeu? Porque a gente não para de comprar por impulso coisas que não são mais necessárias, porque você já tem parecido, ou novo, ou que você não usa e você não para de comprar. Então, vamos lá. Primeira coisa, e eu vou falar algumas coisas que eu não compro mais e também nessa mesma linha do minimalismo, coisas que eu deixei de fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu não compro mais são bolsas e sapatos e roupas de grife, tá? Por quê? Porque eu tenho muito. Primeiro, eu já tenho muito. Segundo, eu tô numa fase da minha vida de desapegar, tá? De dar importância ao que importa. Então, pra mim, hoje, não é tão importante eu ter a última bolsa Chanel, eu ter a última bolsa Dior, tá? São lindas. Cada ano, cada temporada, eles lançam alguma coisa nova. Eu parei de consumir as roupas e os sapatos, principalmente o bolso, meu negócio era mais bolsa de grifes, porque não tem fim. Todo ano, sai três, quatro modelos novos de cada grife. Então, até grifes que não estavam bombando, estão se reinventando. Por exemplo, a própria Yves Saint Laurent. Hoje em dia, todo mundo se mata pra ter uma roupa, um sapato, uma bolsa, com aquele símbolo lá do YS cruzado, lindo, maravilhoso, com correntinha, é bolsinha, é bolsão, é carteira. Outra que agora, esse ano, tá bombando, a Veneta Bottega. Meu, o que que era essa marca? Era uma marca tradicional, todo mundo sabia, uma grife boa, mas era uma coisa que não tava bombando, não era o desejo de consumo. Então, até as marcas mais tradicionais, as grifes, tipo uma Bottega Veneta, que não era, assim, um item de desejo, eles fizeram um relançamento, pegaram as maiores influencers e hoje todo mundo tem que ter a última bolsa deles, porque senão você não é uma pessoa aí. Então, eu consegui me libertar disso, tá? Uma coisa que eu confesso que eu era, eu gostava muito de comprar esse tipo de bolsa, eu parei. Não tô comprando mais nem bolsa nem sapato. Então, isso eu não compro mais, mesmo porque eu optei em sair, eu pedi demissão, eu era executiva de uma multinacional, ganhava muito dinheiro, gastava muito dinheiro. Então, você fica naquela escravidão. Então, eu optei por qualidade de vida. Hoje, o meu luxo é morar aqui, é ter esse mar, entendeu? Eu prefiro poder ficar aqui na minha varanda o dia inteiro, pensando, lendo, descansando, do que ficar trabalhando como uma louca pra comprar a última bolsa da Elvijor Lohan, tá? Então, esse foi a primeira coisa. Vamos lá, tô com uma cola. Item número 2 que eu parei de consumir. Cremes para o corpo. Cremes para o corpo. E cremes para o rosto também. Eu tenho os cremes do meu rosto, que eu sempre usei, que são algumas marcas que eu não abro mão, que são caríssimas, porque isso é importante pra mim. Eu, dentro do meu estilo minimalista, eu não abro mão de comprar meus produtos, produtos de rosto da marca que eu sei que funciona pra mim, que é a Skin Celtica. Então, mas eu usava Skin Celtica, mas eu vivia comprando um creminho novo que falaram aqui, um creminho que falou ali, que tá na moda, um lançamento, um serum novo. Então, isso eu parei. Eu só uso os meus Skin Celticas. Quando eles estão acabando, eu compro um novo. Os cremes de corpo eram uma loucura, porque eu tenho a pele ressecada, então eu tenho que usar creme diariamente pro meu corpo. Mas chegou uma hora que eu olhei meu banheiro, o que eu tinha de creme, creme mais líquido, mais espesso, de manteiga, de cacau, do caramba 4, de coco. E eu comprava muito pela embalagem, tá? As embalagens são de matar, né? E aqui essas coisas acabam sendo itens muito baratos. Então, o que eu fiz? Já faz, eu acho que já faz um ano, um ano, que eu parei de comprar cremes. E os meus cremes não acabaram ainda. Aí você vai falar, ai Silvia, já passaram da validade? Nem olho, nem olho, tá? Tô usando tudo, vai acabar. E agora eu só compro o creme novo quando esses acabarem. Tá quase acabando, olha que loucura. Eu tive creme pra usar durante um ano. Item número 3. Coisas de casa. Itens para casa. Eu adorava comprar vazinho, vazão, bibelôzinho, uma vela, um castiçal. Itens para a cozinha, na travessa, travessinha, travessona, copo, copinho, copão, xícaras. Eu colecionava xícaras. O que eu tenho de xícaras. Só que eu tenho que mostrar minha coleção de xícaras. Então, eu parei. Eu cortei. Eu vou aqui na Marchos, na Home Goods, onde tem muitas essas coisas. Eu vou e olho, gosto, curto, mas não compro nada. Roupa de cama, nada. Não compro mais nada pra minha casa. Vou usar até acabar. Restaurantes caros. Isso é uma coisa que não é... Que eu parei de comprar, mas eu parei de fazer. Vivendo aqui em Miami, ou mesmo quem vive em São Paulo, tem os restaurantes da moda. Então, você tem que ir naquele restaurante pra falar que foi, pra ver, para ser visto. Muitas vezes a comida nem é tudo aquilo. E você gasta aí 150, 200 dólares num jantar, ou num almoço. Muitas vezes pra dizer que foi. Então, hoje, não vou mais nesses restaurantes. Dificilmente eu vou. Posso até ir um dia ou outro, uma oportunidade, em algum que eu tenha gostado da comida. Que eu falo, não, porque esse restaurante aqui é caro, mas a comida é maravilhosa. Mas eu tô evitando ao máximo, porque não vale a pena, gente. Não vale a pena isso. É um ralo de dinheiro isso. Então, eu cortei os restaurantes caros da minha vida. Item número 5, que eu estou cortando, são esses itens de nutrição da moda. Whey Protein disso, Whey Protein daquilo, MCT Oil. Eu até tenho, eu vou usar o que eu tenho, porque eu comprava. Tudo que saía, eu comprava. Então, o que eu já comprei, eu tô usando. Mas eu parei de comprar esses suplementos que as blogueiras ficam enfiando por nossa goela abaixo. Porque vai te deixar mais bonita, mais magra, mais saudável. É tudo bullshit isso daí. Se você quer ficar saudável, você come comida de verdade, né? Não precisa ir nos modismos. Então, eu parei de comprar esses produtos da moda, tá? Eu tô consumindo o que eu já tenho, porque eu comprava bastante, mas não vou comprar mais, entendeu? Eu vou ficar lá no básico. Eu gosto de ir fazer minha comida é na feira, né? No açougue. E that's all, tá? Quanto menos industrializado a gente consumir, melhor. Então, esses são meus cinco itens que eu estou revendo. Eu estou parando de comprar. Alguns eu já parei de comprar. E eu acho que isso vai fazer bem pra minha vida no médio e longo prazo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar com os amigos. E me sigam no Instagram, que é silviarumou60. Um beijo, tchau e até a próxima.